Galera, a dica de hoje sobre solda é referente aos processos que a gente tem aí, né? Na verdade é o indesejável, né? Que a gente tem com o processo de soldagem. Nós temos aí, falamos no vídeo, das dispersões geométricas, tá? E das tensões residuais. Vocês viram lá o que são, né? O que é cada um desses. Então, pessoal, pra dispersão geométrica, uma forma da gente controlar isso é você ter o seu gabarito ou a sua montagem, né? Ou quando você for soldar, bem travado, tá? Bem travado mesmo. Geralmente aqui na oficina, o que nós fazemos? Nós cortamos algumas sobras de materiais e se eu vou soldar um 90 graus, eu faço uma mão francesa nele, um reforço, uma nervura, tá? E travo ele todo, pra quê? Pra quando ele repuxar, que a gente fala, né? Ah, repuxou. Ele tá aquecido. Quando ele for esfriando, ele tá travado. Ele não vai conseguir fazer essa dispersão geométrica, porque eu travei ele, tá? Essa é uma dica, tá? Uma dica muito importante. Todo equipamento que você for, que chegar na hora da solda, trave ele muito bem, pra você não ter essa dispersão geométrica. A hora que ele tá esfriando, pessoal, a hora que ele tá esfriando, e ele vem a fazer essa dispersão geométrica e altera as suas medidas aí, o controle das suas variáveis, tá legal? Referente às tensões residuais, é muito complicado controlar. Mas uma maneira, né, de não agravar, é não depositar tanto material, né? Tanto o consumível ali na poça, não depositar tanto material inicial, certo? Fazer o processo aí em camadas, né? Em etapas, pra você não gerar esse superaquecimento e alteração na estrutura atômica do material. Porque o que gera isso aí é a parte de alteração. O aquecimento não é uniforme. Vocês podem ver no vídeo que tá aqui do lado com formação mecânica e tratamento térmico, que o aquecimento, pra um tratamento térmico ser eficaz, ele tem que ser uniforme. E depois o resfriamento também. No processo de soldagem, você não tem controle sobre isso. Ele não tá dentro de um forno, controlado com temperatura. Não. Ele tá num arco elétrico, com uma poça de material ali em fundição, certo? E você não tem controle dessa temperatura. Então, uma das formas é você não depositar tanto material. E outra é você dar um pré-aquecimento desse material, certo? Isso, pessoal, pra aços aí acima de 1020, né? Bem acima aí, 1045. Porque ele vai, a hora que você aplicar essa solda, ele vai enrijecer e vai chegar a temperar esse material, certo? E depois pode ser que você tenha que fazer uma normalização, um reposimento, pra aliviar essas tensões aí. Beleza? Essa foi a dica de hoje.